Olá, me chamo Bernardo de Pinho Farias e sou graduando em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia e bolsista de Iniciação Científica orientado da professora doutora Nádia Rocha de Almeida. Meu plano de trabalho consiste no diagnóstico laboratorial de rotavírus e estratégia de prevenção e controle das diarreias virais na suínocultura. A realidade da maioria dos produtores de suínos do Nordeste é de uma suínocultura de criação familiar e de baixa inserção na cadeia produtiva. Nesse contexto, os suínos são criados de forma rudimentar e muitas vezes em condições insalubres, o que favorece a veiculação de patógenos infecciosos e também a baixa produtividade. Os baixos índices de produtividade muitas vezes estão associados às diarreias virais ronóticas, entre elas os rotavírus do grupo A, GARB, e os norovírus, 9. O objetivo desse trabalho foi diagnosticar o GARB e o 9 em amostras fecais de suínos e em amostras ambientais, de forma a proporcionar uma melhor qualidade de vida da comunidade e aumento da produtividade dessa suínocultura familiar. O estudo foi realizado na região do Alto do Cruzeiro, no município de Riachão do Jacuípe, estado da Bahia, onde encontram-se aproximadamente 800 suínos que vivem de forma livre em criação familiar. Alguns deles são criados de forma confinada, mas em ambientes propícios à vinculação desses patógenos. Foram promovidas rodas de conversas e distribuição de cartilhas educativas que contivam informações acerca do diagnóstico, prevenção e controle das diarreias virais e de demais patógenos. 105 amostras fecais foram coletadas e extraídas utilizando o mini-kit de extração de RNA da marca Quiaget. As amostras extraídas foram analisadas pela técnica de SDS-Page, para a presença do GARB, juntamente com duas amostras de coleções de água, que margeavam a criação, e uma amostra de fezes do ambiente. Como resultado, foram identificados 11 das 105 amostras, ou seja, 10,5%, positivas para a GARB, e com 4,8%, ou seja, 5% de 105 amostras positivas para 9% pela técnica de SDS-Page. Esses resultados impactaram positivamente na sensibilização da comunidade, com isso gerando melhorias no manejo, no bem-estar animal e incrementando a renda familiar com o aumento da produtividade local. É notória a necessidade de atividades extensionistas contínuas de saúde única na região do estudo, para que dessa forma possamos prevenir e controlar enfermidades de origem infecciosas, parasitárias e nutricionais, no rebanho e nas pessoas, oferecendo-se uma melhoria na saúde única local. Obrigado a todos e um agradecimento especial aos programas de apoio e fomento à pesquisa. A última é o programa PIVIC.